Senhor Aleluia, nós estamos vivendo esses dias para a força da terra A ordem da celebração, a ordem da celebração Santa Maris, Aleluia, levado seja o nome do Senhor Ele está, Aleluia, Chico, Ele está, Aleluia, Concebendo Destruir, Aleluia, Favidas, Ele está, Aleluia, Concebendo Aleluia, mare Deus, Popô, a vida da Bíblia, Diz que eu venho Só quero eu te dar a matar alongado o céu Mas Deus eu atua na vida, Geme e vida como Deus Aleluia, Deus querido, nós estamos no vento aqui Ramalho que imара os nossos tempos, muito difícil Aleluia, Palminha da Igreja, da Faça da Terra Aleluia, da토ira, Aleluia, Senhor, a situação é difícil Aleluia! Glória a Deus! Quando nós olhamos cada palavra no Senhor, Deus já está nos vendo, que é os dias que estão sendo aleviados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 E é isso. E porque nós vamos ser raptados desta terra. Aleluia, 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 aleluia e Cristo. Eu vou ressuscitar. Aleluia, levado seja o nome do Senhor. Como vai ser um dia de hoje. um dia maravilhoso e diz a escritura sagrada que vai servir, vou abrir e fechar de olho a melhor luz eu te digo nesta noite, como é que está a tua vida, como é que está o teu coração aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor glória a Deus, aleluia, 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 aleluia glória a Deus teus queridos, amados e beijos, aleluia pro meu olho, prestar a palavra eu vejo, aleluia glória a Deus Jesus, pega no seu sangue, no seu sangue, precioso, aleluia a Deus sempre, e aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em Jesus Cristo, aleluia que nós glorifica Seja todo o pecado, aleluia, vá ou seja o nome do Senhor, mas para que isso venha, aleluia, se concretizar, para que o Senhor possa nos glorificar o seu sangue. Ele cresceu, Jesus, nós temos que ser caralho, temos que reconhecer, que sermos pecadores, sermos fábricas, mas Jesus Cristo me deixou, presente da igreja, Deus te disse, aleluia, para que esperamos os outros, aleluia, lá o céu, para que isso venha, aleluia, se venha, aleluia, meu querido, amado, Eu não sei, aleluia, glória a Deus que vai estar a tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, glória a Deus que você vai caminhar, um dia você vai cruzar o céu, um dia você vai chegar lá, botar o caminho no céu, aleluia, glória, fácil para baixar o céu, aleluia, mas eu quero te dizer, continue a cruzar o céu, continue a barbando, esta palavra, meu coração, aleluia, glória a Deus, seja o nome do Senhor, porque Jesus está voltando a mim, Satanás, Deus está, aleluia, protege-nos, particularmente, Deus está agindo, Deus está ao nosso redor, aleluia, glória a Deus, por isso eu fico em vigilância, por isso eu fico em oração, por isso eu fico em vigilância, chuchuando, glória ao Senhor, aleluia, porque nós vamos chamar o dia, as pessoas ameixadas, nós vamos chamar o dia, a lua, aleluia, glória a Deus, diante do trono da graça, e Jesus vai olhar para nós, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e todas as três amadas, então, eu quero te dizer, que hoje eu gostar da noite, então, eu fico em vigilância, fico em vigilância, fico em vigilância, fico em vigilância, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, 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 glória a Amém. Amém. Amém.